Então aqui eu quero mudar algumas coisas nesse gráfico, o que eu vou fazer? Eu posso duplicar esse gráfico, né? Então eu vou clicar aqui e já tá aqui vendas, né? Eu vou clicar em três pontinhos e duplicar. Vai fazer uma cópia pra você de todo o gráfico. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o meu tamanho aqui pra mim colocar mais dados. Então eu aumentei o meu tamanho aqui, então dá pra mim inserir mais dados aqui. O que eu posso fazer? Eu vou arrastar tudo, posso clicar e arrastar pra baixo aqui, ó. Dá pra mim ir mexendo no meu layout, dá pra me adicionar mais uma tabela aqui em cima. Então pra ficar bacana aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui em cima com comparação, você vai clicar onde você quer e um período de comparação. Eu quero um período anterior, só clicar em aplicar. E aqui eu quero também em um período anterior e vou clicar em aplicar. E aqui pra ficar bacana eu vou deixar um controle de período também deslizante. Vou clicar aqui e vou ajustar aqui o meu período de data. Então aí dá pra pessoa que for visualizar seu gráfico ter uma noção aí. Eu quero ver a quantidade de vendas, eu quero o valor total de vendas. Então a pessoa vai poder escolher o período e o que mais que ela quiser. Então agora pra matar o nosso deste board, pra ele ficar top, bacana, você pode colocar uma imagem aqui, né, você pode inserir um arquivo, um logotipo aqui. Então se você clicar em inserir, você pode inserir uma imagem, um logotipo da sua empresa, do seu setor, ou algo do tipo, você pode adicionar aqui. E o que que dá pra você fazer também? Dá pra você adicionar uma tabela parecida com essa dinâmica. Quando você clica o mouse vai interagindo. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou aqui em inserir. E vou vir aqui em tabela dinâmica. Então eu vou querer uma tabela dinâmica com mapa de calor. Esse aqui vai dar uma impressão muito legal pro seu deste board. Então, é... E uma coisa legal também que dá pra você fazer, é... Deixa eu ajustar o tamanho aqui. Sempre busca ajustar os tamanhos corretamente pra não ficar... É... Muito desigual, né? Os tamanhos aqui... É... Então, vamos lá. Tá meio abacaiado aqui, mas a gente vai deixar bem parecida com essa. Pra... Pra gente... Deixar tudo com... Com o mesmo layout, né? Como que eu posso fazer pra configurar isso? Vou ter que mudar as cores tudo de novo? Não. Você pode pegar... É... Um... Algo parecido que você quer. Uma cor parecida. É... Clicar em copiar, né? Ctrl C. E... Clicar em cima do gráfico que você quer alterar. Clicar com o direito e... Colar especial. Colar apenas estilo. Então, o que que vai fazer? A cor, os parâmetros já... Já mudaram aqui pra você. Então, eu vou configurar aqui essa tabela dinâmica. Qual que vão ser as minhas... Minhas dimensões de coluna? Aí eu quero... Aqui é por produto. Então... Vai ter lá o meu produto. Qual que vai ser a minha dimensão de linha? Quero aqui... É... Você pode brincar aqui também. Eu quero por loja, né? Por exemplo, não quero data não. Eu quero loja. Então, inserir a data. Deixa eu apagar a data aqui que vai... Aí vai cair a tua. Então, já vai... Alterar pra você aí. Então, dá pra saber... É... A quantidade de vendas, né? Você vai te dar aqui o produto e o total de vendas no período. E esse NULL aí? Esse NULL aqui? Que que esse negócio é? Isso aí quer dizer que tem linha em branco. Quer dizer que não teve venda durante esse período nessa loja aqui de Fortaleza. Então, como que eu posso fazer para mudar e deixar melhor esse visual? Eu posso clicar aqui e vir em estilo. E vai ter aqui, ó. Dados ausentes. Quer dizer que não tem dados aqui. Já tá exibindo nulo. Eu posso deixar zero, sem dados. Ou posso deixar, simplesmente, deixar em branco. Pode deixar em branco. Ou você pode adicionar aí, ó. Um simbolozinho. E aqui tem toda a edição de cor. Então, aqui já dá pra você ter uma orientação bacana aí. De loja e o que foi vendido. Você pode adicionar aqui também, é... Um... Mostrar, né? O valor total de linha. E pode também mostrar o geral de colunas. Dá pra você ter um relatório bacana aí também. Então, quando você clicar em visualizar, aí, ó. O mouse já começa a interagir pra você aí, conforme o seu gráfico. E você já tem mais relatórios aí. E agora, pra acabar tudo e deixar tudo unificado, tudo filtro 1, quando você clica pra filtrar com os outros, você pode selecionar aqui e vir ativando todas as interações. Pode aplicar o filtro aqui. Deixa eu alterar esses aqui. Você pode vir, aplicar filtros. E vir, é... Interação, aplicar filtro. Bom que é lá no último, então é bem tranquilo. Você vem aí na interação e aplicar filtro. O que que isso vai fazer? Vamos ver aqui na prática. Quando você clicar em visualizar, você vai ter todo o seu relatório, né? Então, quando você clicar em qualquer coisa aqui, um exemplo, eu quero clicar em São Paulo. O que que o Dedo Studio vai fazer pra você? Ele vai filtrar o que você selecionou só em São Paulo. Então, ele vai mudar pra você. Esse gráfico vai mudar o gráfico aqui de pizza. E vai mudar também o valor de todas as suas tabelas só de São Paulo. Olha, então a interação é isso. Quando você clica aqui, um exemplo, em Belo Horizonte, já vai alterar pra você também o que que vendeu em Belo Horizonte, quais que são os valores, aí em Salvador. Então, dá pra você ter uma noção de como foi as suas vendas. Você pode selecionar mais de um clicando com Ctrl, né? Então, já vai alterar aqui em cima pra você também. Olha aí, que legal. Embaixo. E você pode redefinir todos os filtros clicando aqui em cima. E você pode fazer isso em qualquer lugar do seu gráfico. Se você clicar aqui, somente iPhone, todo o seu dashboard vai transformar só para iPhone. Olha aí, que legal. Então, Android, você pode alterar aqui. Olha aí, que olha pra você ver. Todo o seu gráfico vai ficar dinâmico e estratégico aí. Então, onde você quer que clique aqui, você vai ter alterações dinâmicas aí para todo o seu gráfico. E outra, além de você poder vir aqui e fazer o filtro de qualquer período e pode fazer deslizante aqui. Eu quero o que vendeu entre 8 mil e 17 mil. Olha aí, vai trocar toda a sua tabela para as configurações deste valor aqui. Quer redefinir? Clica aqui que vai redefinir tudo. E tá aí, seu deixe do zero ao avançado. Em poucas horas aí você vai conseguir ter uma noção deste dashboard.